Oi, fala galera! Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vocês já não aguentam mais ver a minha cara na disciplina de instalações hidráulicas e agora eu vim fazer uma participação especial na matéria de BDD, beleza? Então, qual vai ser o objetivo? Nada mais, nada menos do que aplicar aquilo que a gente já viu na disciplina de instalações hidrossanitárias. Então, é muito simples, tá? Por isso que eu vim pra cá. Porque a gente já trabalhou tudo, nós já vimos esses conceitos e agora a gente vai aplicar na kitnet de vocês. Olha que legal! Pra no final vocês terem um projeto 100% elaborado por vocês. Beleza? Então, qual que é o objetivo do vídeo de hoje? O objetivo do vídeo de hoje é eu explicar o que vocês precisam fazer essa semana. Não é pra ensinar nada. Ensinar tem os vídeos lá da minha matéria de instalações hidrossanitárias que eu vou deixar lá no Mudo pra vocês, tá? Então, o que eu quero com essa aula aqui? Mostrar o que vocês precisam fazer essa semana. Então, nada mais é do que... Tcharam! Vamos desenhar aqui um cômodo, assim, muito simples, tá? Só pra vocês entenderem. Então, isso aqui é como se fosse uma cozinha, um banheirinho, né? Muito próximo ao que tem a kitnet de vocês. Aqui tá a projeção em planta, né? Como estariam as paredes. Então, por exemplo, aqui poderia ter uma porta, né? Aqui poderia ser a porta de entrada da sua kitnet, certo? E aí, agora a gente vai desenhar, fazer o traçado isométrico. Então, o que vocês precisam fazer essa semana? O traçado isométrico da sua kitnet e o dimensionamento, né? Os dois blocos nós já vimos. Nós já aprendemos a fazer o traçado e nós já aprendemos também a dimensionar. São duas coisas diferentes. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer o traçado, né? Então, nós iremos fazer o traçado cômodo a cômodo. Na kitnet de vocês, a gente imagina que seja um prédio, né? Não seja uma casa. Então, o que que acontece? Nós descemos com a coluna de distribuição e aí a gente faz essa ramificação nos andares. Então, na verdade, a gente não tem essa figura mais da caixa d'água. Por quê? A caixa d'água tá lá em cima. Então, eu não vou me preocupar para essa matéria com a parte do barrilhete da caixa d'água. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar toda essa parte. Então, o que que eu quero que vocês desenhem e dimensionem, pessoal? Só os ramais e subramais. Olha como é simples. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, desenhar como que vai se dar a distribuição de água no cômodo. Então, por exemplo, aqui é um banheiro, né? Vocês vão desenhar certinho. Vai ter o vaso aqui, né? Vai ter o vaso aqui. Vai ter o lavabo aqui. Vai ter o chuveiro aqui, tá certo? Então, na verdade, aqui, por que descendo as duas colunas, né? Lembrem que quando é bacia sanitária de válvula de descarga, ou seja, aquela válvula que você aperta e sai um montão de água, eu preciso descer com uma coluna exclusiva para ela. Isso tudo tá lá na aula de traçado, tá? Então, não vou entrar em detalhes. Vocês vão assistir a aula de traçado para relembrar. Então, aqui desci para o meu vaso e aqui desci para o meu lavabo, passei por baixo do meu vaso e fui para o meu chuveiro, tá certo? Por que que eu fiz isso? Porque aqui é uma bacia de válvula de descarga convencional, então eu preciso tirar uma coluna exclusivamente para ela, tá bom? Bom, ah, professor, mas e se for aquela bacia sanitária com caixa acoplada, né? Aquela que tem uma caixinha que eu só aperto, aí essa não precisa ter uma coluna exclusiva para ela. Tudo isso eu falo lá na aula de traçado, tá bom? A gente não vai entrar muito no mérito. E aqui também fiz o traçado da minha cozinha. Ah, mas teacher, 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 como que eu faço esse traçado? Você vai ter duas maneiras de fazer esse traçado, ou no AutoCAD ou à mão. Se for no AutoCAD é fácil? Não, é uma habilidade que vocês ainda não aprenderam, que eu vou gravar um vídeo rapidinho explicando como é que a gente faz esse traçado isométrico, ou seja, 3D no AutoCAD, tá? Tem alguns passos que a gente precisa fazer, mas é tranquilo. Então, quem tem AutoCAD, assiste esse vídeo e faz. Quem não tem AutoCAD, ah, professor, não tem AutoCAD, não vou fazer? Vai fazer. O que você vai fazer? Você vai desenhar a sua planta isométrica, igual vocês aprenderam lá no primeiro ano, em desenho, né? Utilizando os eixos, utilizando o eixo Z, X e Y, né? Aqui com 30 graus, igual vocês aprenderam lá com a professora Naira, utilizando o esquadro que vocês têm, né? E aí vocês desenham a casa certinha de vocês, igual eu desenho aqui, só com maior precisão, né? Aqui eu tava sem esquadro, sem nada, e esse canetão não ajuda muito. Então, você vai desenhar essa planta baixa e depois desenhar a instalação hidráulica, tudo em escala, tá bom? Então, se você for fazer à mão, tem como fazer, né? Você vai ter que relembrar lá da professora Naira, tá bom? Se você tiver AutoCAD, faz no AutoCAD que é mais fácil, tá bom? Mas, pra isso antes, assiste a minha aulinha que eu vou preparar pra vocês, beleza? Bom, perfeito. Desenhei, pode desentregar? Não, por quê? Porque eu ainda não dimensionei. Como que a gente faz pra dimensionar mesmo? Usa aquela tabela e verifica a pressão. Olha só como é fácil. Então, vai tá tudo também lá no Moodle de vocês, muito simples, tá? Vai dimensionar trecho a trecho. Lembra que a gente partia por trecho, começava A, B, determinava o diâmetro e depois verificava a pressão, velocidade. Então, a gente vai fazer isso aqui. Só que o que acontece? Lá na aula de vocês, a gente partia do quê? Da pressão zero na caixa d'água e a gente não tem mais caixa d'água. Ô, professor, como é que eu faço? A gente vai admitir, tá bom? A gente vai admitir que a pressão aqui nesse ponto da descida, ou seja, no início da laje, então se o seu pé direito é 3 metros a 3 metros, seu pé direito é 2.8 e 2.8, a pressão nesse ponto de descida aqui, ela é igual a 1,5 metros de coluna d'água. É uma... a gente vai admitir essa pressão, ok? Por quê? Porque esse exercício é apenas pra fins didáticos. Se a gente estivesse realmente dimensionando um prédio, aí a gente ia ter que contar lá de cima a caixa d'água, só que aí ia ficar muito complexo e muito grande, né? Então a gente não vai fazer isso aqui. Então a gente vai determinar que a pressão é 1,5 aqui, a pressão é 1,5 aqui e a pressão é 1,5 aqui. Tá certo? Então a gente vai ter 3 caminhos, né? 3 tabelas. Pra cada descida a gente vai ter uma tabela, nesse caso. Então a gente viria aqui A, AB e BC. Aqui nós teríamos dois trechos, calcularíamos a pressão e verificaríamos se tá tudo certinho. Aqui nesse trecho, BC, D, aí começaria um outro trecho com pressão e 1,5. D, EF, FG, GH. Perfeito. Vou até H e vou ver se funcionou, ok? E aqui H, I e J. Aqui eu tenho um trecho só. Então, muito simples. Tudo isso a gente fez. Como joga na tabela, vai falar na aula. É tranquilo, tá? A única coisa que eu queria falar pra vocês é que a gente vai separar, né? Cada descida é uma tabela. Por quê? É como se cada descida fosse uma caixa d'água com 1,5 metro de coluna d'água de pressão, ok? A gente faz essa adaptação pra não deixar muito complicado pra vocês. E o que a gente precisa determinar aqui? O diâmetro, tá? A gente precisa determinar o diâmetro de cada tubulação, verificando pressão e velocidade. Isso vocês já sabem fazer, beleza? Bom, vai ser complicado, por quê? Cada um de vocês tem um projeto, então vocês vão ter que buscar realmente como é que faz. Vai ser uma semana que vocês vão precisar me procurar, tá bom? Então, não hesitem, me procurem. Se for necessário, a gente reúne todo mundo e faz uma aula síncrona, tá bom? É só falar comigo, mas não deixem de tirar as dúvidas comigo, tá bom? Cada um vai fazer um projeto, então vocês vão precisar dominar essas técnicas. Tanto de traçado, quanto de dimensionamento, ok? Essa é a semana mais difícil. Semana que vem a gente volta com esgoto, que é moleza, que vocês sabem que é fácil, tá bom? Beleza, pessoal? Então, quem for fazer no AutoCAD, fica comigo pra mais uma aula. Quem não, goodbye! E aí E aí E aí Obrigado.